O Dicionário de Machado de Assis Vós Iba Mendes Era uma vez um tanoeiro demagogo chamado Bernardino, o qual em cosmografia professava a opinião de que este mundo é um imenso tonel de marmelada e em política pediu o trono para a multidão. Com o fim de apor ali, pegou de um pau, consitou os ânimos e deitou abaixo o rei. Mas, entrando no passo, vencedor e aclamado, viu que o trono só dava para uma pessoa e cortou a dificuldade sentando-se em cima. Em mim, bradou ele, podeis ver a multidão coroada. Eu sou vós, vós sois eu. O primeiro ato do novo rei foi abolir a tanoaria, indenizando os tanoeiros prestes a derrubá-lo com o título de Magníficos. O segundo foi declarar que, para maior lustre da pessoa e do cargo, passava a chamar-se, em vez de Bernardino, Bernardão. Particularmente, encomendou uma genealogia a um grande doutor dessas matérias, que em pouco mais de uma hora o entroncou a um tal ou qual general romano do século IV, Bernardus Tanoarius, nome que deu lugar a controvérsias, que ainda dura, querendo uns que o rei Bernardão tivesse sido tanoeiro, e outros que isso não passe de uma confusão deplorável com o nome do fundador da família. Já vimos que esta segunda opinião é a única verdadeira. Como era calvo desde verdes anos, decretou Bernardão que todos os seus súditos fossem igualmente calvos, ou por natureza ou por navalha, e fundou esse ato em uma razão de ordem política, a saber que a unidade moral do Estado pedia a conformidade exterior das cabeças. Outro ato em que revelou igual sabedoria foi o que ordenou que todos os sapatos do pé esquerdo tivessem um pequeno talho no lugar correspondente ao dedo mínimo, dando assim aos seus súditos o ensejo de se parecerem com ele, que parecia de um calo. O uso dos óculos em todo o reino não se explica de outro modo, senão por uma oftalmia que afligiu a Bernardão logo no segundo ano do reinado. A doença levou-lhe um olho, e foi aqui que se revelou a vocação poética de Bernardão, porque, tendo-lhe dito um dos seus dois ministros, chamado Alfa, que a perda de um olho o fazia igual a Aníbal, comparação que o lisonjeou muito. O segundo ministro, Ômega, deu um passo adiante e achou-o superior a Homero, que perdera ambos os olhos. Esta cortesia foi uma revelação. E como isto prende com o casamento, vamos ao casamento. Tratava-se, em verdade, de assegurar a dinastia dos Tanoários. Não faltavam noivas ao novo rei, mas nenhuma lhe agradou tanto como a moça estrelada, bela, rica e ilustre. Esta senhora, que cultivava a música e a poesia, era requestada por alguns cavalheiros, e mostrava-se fiel à dinastia decaída. Bernardão ofereceu-lhe as coisas mais suntuosas e raras, e, por outro lado, a família abradava-lhe que uma coroa na cabeça valia mais que uma saudade no coração, que não fizesse a desgraça dos seus quando o ilustre Bernardão lhe acenasse com o principado. Que os tronos não andavam a rodo, e mais isto, e mais aquilo. Estrelada, porém, resistia à sedução. Não resistiu muito tempo, mas também não cedeu tudo. Como entre os seus candidatos, preferia secretamente um poeta, declarou que estava pronta a casar, mas seria com quem lhe fizesse o melhor madrigal, em concurso. Bernardão aceitou a cláusula, louco de amor e confiado em si. Tinha mais um olho que o mero, e fizera a unidade dos pés e das cabeças. Concorreram ao certamen, que foi anônimo e secreto, vinte pessoas. Um dos madrigais foi julgado superior aos outros todos. Era justamente o do poeta amado. Bernardão anulou por um decreto o concurso, e mandou abrir outro. Mas então, por uma inspiração de signo e maquiavelismo, ordenou que não se empregasse palavras que tivesse menos de trezentos anos de idade. Nenhum dos concorrentes estudaram os clássicos. Era o meio provável de os vencer. Não venceu ainda, porque o poeta amado leu à pressa o que pôde, e o seu madrigal foi outra vez o melhor. Bernardão anulou esse segundo concurso, e vendo que no madrigal vencedor as locuções antigas davam singular graças aos versos, decretou que só se empregasse as modernas e, particularmente, as da moda. Terceiro concurso e terceira vitória do poeta amado. Bernardão furioso abriu-se com os dois ministros, pedindo-lhes um remédio pronto e enérgico, porque, se não ganhasse a mão de estrelada, mandaria cortar trezentas mil cabeças. Os dois, tendo consultado há algum tempo, voltaram com este alvitre. Nós, Alfa e Ômega, estamos designados pelos nossos nomes para as coisas que respeitam à linguagem. A nossa ideia é que a vossa sublimidade mande recolher todos os dicionários e nos encarregue de compor um vocabulário novo que lhe dará a vitória. Bernardão assim fez, e os dois meteram-se em casa durante três meses, fim dos quais depositaram nas augustas mãos a obra acabada, um livro a que chamaram o dicionário de Babel, porque era realmente a confusão das letras. Nenhuma locução se parecia com a do idioma falado. As consoantes trepavam nas consoantes. As vogais diluíam-se nas vogais. Palavras de duas sílabas tinham agora sete e oito, e vice-versa. Tudo trocado, misturado, nenhuma energia, nenhuma graça, uma língua de cacos e trapos. Obrigue vossa sublimidade a esta língua por um decreto, e está tudo feito. Bernardão concedeu um abraço e uma pensão a ambos. Decretou o vocabulário e declarou que ia fazer-se o concurso definitivo para obter a mão da bela estrelada. A confusão passou do dicionário aos espíritos. Toda a gente andava atônita. Os façolas cumprimentavam-se na rua pelas novas locuções. Diziam, por exemplo, em vez de bom dia, como passou, plergue psh, rup, a própria dama, temendo que o poeta amado perdesse a final à campanha, propor-lhe que fugisse. Ele, porém, respondeu que ia ver primeiro se podia fazer alguma coisa. Deram 90 dias para o novo concurso e recolheram-se 20 madrigais. O melhor deles, apesar da língua bárbara, foi o do poeta amado. Bernardão, alucinado, mandou cortar as mãos aos dois ministros e foi a única vingança. Estrelada era tão admiravelmente bela que ele não se atreveu a magoá-la e cedeu. Desgostoso, encerrou-se oito dias na biblioteca lendo, passeando ou meditando. Parece que a última coisa que ele leu foi uma sátira do poeta garçom e especialmente estes versos que pareciam feitos de encomenda. O raro apeles, Rubens e Rafael, inimitáveis, não se fizeram pela cor das tintas. A mistura elegante os fez eternos.